Olá, bem-vindo! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou ensinar a fazer um joguinho lindíssimo, feito com garrafa pet com efeito porcelana. Muito prático, né? Rápido de fazer e fica maravilhoso. Você pode usar como lembrancinha, pode enfeitar a mesa de aniversário, né? Colocar no cenário. É uma ideia bem bacana, bem versátil. Veja como ficou. Iniciando o nosso trabalho, eu vou riscar, né, pra fazer a pecinha menor. Eu vou fazer só uma peça aqui junto com vocês, que aí por aqui você já vai pegar como que faz. Ó, eu peguei uma tampinha, um pedacinho desse aqui, ó, cortei aqui, ó, o gargalo aqui, cortei um pedacinho e eu vou botar como guia aqui, ó, pra eu riscar aqui pra fazer a pecinha menor. Ó, então eu vou colocar a caneta permanente aqui em cima, vou girar, pra eu me orientar aqui, ó, pra cortar certinho aqui, ó. Botão e álcool. pra limpar essa vasilha. Essa pecinha aqui, ó. E eu vou aproveitar e limpar ela todinha aqui por fora, ó. Agora ficou limpinho. Eu vou usar um pincel aqui pra ser um pouco mais macias. E eu vou pintar, né, essa pecinha aqui, ó. Esse primer, né, é o primer caseiro que eu já ensinei a fazer aqui no canal, ó. Ó, super bom, né, excelente, ó. Então eu vou pintar. Eu vou usar só esse primer aqui, eu não vou passar tinta, não. Porque esse primer aqui, eu achei ele melhor de manusear do que a própria tinta PVA. Mas se você quiser, não tem problema. Mas tem que passar uma demão de primer. Seja ele caseiro ou qualquer um outro que você tenha, hein, ó. Aí eu vou deixar secar, né, essa demão aqui, ó. E passo outra demão e deixo secar. Ó, ele ficou assim, ó. Duas demãos de primer, ó. Ficou bem branquinho. Agora eu vou usar esse papel aqui, ó, pra decopagem. Esse aqui é da Opa Criando Ash, né. O papel, decopagem. E a referência, ó, é estampa flores micro, código 2530, ó. Eu vou usar essas rosinhas. Eu gosto muito desse papel aqui. Eu vou rasgar um galhinho desse aqui, ó. Pra gente colar naquela pecinha ali que nós fizemos. Como ela é uma peça pequena, né, eu não vou colocar o galho todo aqui, não. Vou tirar um pouco aqui, ó. Tirar essa parte. Essa aqui também. É legal rasgar assim, né, pra não ficar divisas no trabalho. Cola gel pra decopagem, ó. E eu vou passar aqui na gravurazinha aqui, ó. Não é fácil demais pra não ficar cúmulo. Agora eu vou posicionar aqui e vou colar. Aqui, ó, posso dar um rasguinho aqui, um piquezinho aqui, ó. Pra... Cadê ele bem aqui? Ficar bem gostinho aqui, ó. Agora eu passo cola lá em cima com o pincel da mesma cola. Se você não tiver essa cola aqui, ó, você pode usar a cola branca mesmo, viu? Não tem problema. Não tem problema. Isso aqui eu tenho essa cola, então eu tenho que usar pra ela não se perder, né? Porque ela já tá muito velha, senão ela vai perder. Ó, então ficou assim, olha só que lindinho, ó. Pronto. Colar um alcinho aqui, ó, que vai ser tipo uma xicrinha, que eu já trouxe aqui, ó. Isso aqui você pode pegar da garrafa pet, mas pega uma garrafa pet grande pra não ficar aquela volta assim, ó, porque senão vai ficar difícil pra você colar aqui, ó. Então pega da garrafa pet grande, tira aquela parte lisa assim, ó, e faça a alcinha aqui, ó. Então eu vou escolher o lugar aqui, ó. Aqui assim vai ficar legal. Eu vou colar um alcinho aqui, ó, que vai ser tipo uma xicrinha, que eu já trouxe aqui, ó. Isso aqui você pode pegar da garrafa pet, mas pega de uma garrafa pet grande pra não ficar aquela volta assim, ó, porque senão vai ficar difícil pra você colar aqui, ó. Então pega da garrafa pet grande, tira aquela parte lisa assim, ó, e faça a alcinha aqui, ó. Então eu vou escolher o lugar aqui, ó. Aqui assim vai ficar legal. Vou deixar secar um pouquinho essa... Já secou, ó, a demão de cola, né, que secou. Agora vamos colocar um alcinho aqui, ó. Eu já fiz ela aqui pra adiantar. Você pode usar pedaço de garrafa pet mesmo, corta ou comprida assim, ó, pra ficar mais fácil pra você colar aqui, ó. Pintei também com o primer, ó, duas demãos de primer. Agora eu vou colar aqui, ó. Comecei a colar aqui, o gravador, o celular não tava colando, por isso tá assim. Aí eu vou colar essa alcinha aqui agora. Cola assim a princípio, ó. Dessa forma aqui. Agora eu passo cola aqui, ó. Cola. A outra parte, a outra extremidade da alcinha aqui. Tirou o excesso de cola. Olha só que gracinha. Agora, eu vou passar uma demanda de laca, hidrolaca, né, uma laca brilhante aqui, ó, a base de água. Ó, essa aqui, a base de água. Mas você pode passar o verniz da sua preferência. E olha só que linda que ficou, que gracinha, ó. Aí eu fiz o joguinho, né, eu trouxe as outras aqui, ó, e fiz até o prato, ó. Olha só. Então, são quatro pecinhas dessa aqui, ó. Fiz um assim, ó, tipo uma cestinha, ó. E fiz essa outra aqui, ó. Com a alcinha bem grande aqui, ó. E o prato, né, o prato, já tem vídeo aqui no canal, né, onde eu ensino fazer. Vou com alguma tinta aqui, ó. Aqui tá o prato, ó. Olha só que lindo, né, com as mesmas florzinhas, ó. Aí você pode... O ideal seria um prato fundo. Eu não tinha um aqui. Então, um prato raso, quero dizer. Aí eu fiz com o prato fundo, né. Mas olha só, né, que bacana que fica. Isso aqui pra você dar de lembrancinha, né. Ou pra enfeitar, igual eu tava falando pra você, enfeitar a mesa, né. Vai ficar show, né. Pra enfeitar na sua casa aí também. Olha só que lindo que fica, ó. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje, né. Se gostou, deixa o seu like aí. Você que tá chegando aqui no canal, se é a primeira vez, se você gostou, se inscreva. Clica no sininho pra ser notificado de todas as postagens. Não perder nenhum vídeo, né, ó. Colocar três aqui pra aparecer mais. E é isso aí. Olha só que bacana, né. Reciclando garrafa pet. E é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica, né. Se gostou, deixa o seu like aí, ó. E aí, faça, né. Faça e me mostre, né. Posta lá no Instagram ou no Facebook, né. E me marca lá pra eu ver o trabalho de vocês, tá bom? Faça e me marque, né. Instagram e Facebook. Eu adoraria ver o trabalho de vocês. Ver como ficou. Aqui você pode colocar outra estampa, né. Fica muito bacana, né. Eu gostei muito. Achei muito legal. E deixa aí nos comentários o que você achou. É isso aí. Gratidão você que viu esse vídeo até agora. Gratidão a todos. Fique bem. Fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.